Lava o carro Com seu carreiro Deixando rastros Neste solo brasileiro meu Cante uma música Velho cocão Para que todos lembrem Sua tradição Minha boiada Deixe seu rastro Puxando forte o velho carro Com seu casco sim Não é preciso usar ferrão Por que perir seu coração Puxa os seus passos No compasso do cocão Vai meu carro velho vai Você e eu Somos mesmo Quase iguais Por que Tudo mudou Eu sei Choro a saudade Do que foi Não volta mais Serras e vales Meu caro pai Atravessando Atravessando entre campos Parolando Este homem Se agita Sustentando Sustentando Choro a saudade Choro a saudade Do que foi Não volta mais Choro a saudade Do que foi Vai meu carro velho vai Vai meu carro velho vai A CIDADE NO BRASIL